Alô, minerada, alô, xangoiã É garoto e timoré, pra vocês estão cantando É garoto e timoré, pra vocês estão cantando Saiu o pagode quente, saiu perdido na escala A boca saiu de perna, saiu do meio da sala Saiu com água na boca, saiu e perdeu a fala Meu corpo saiu fechado, não entra vaca e nem bala Viola saiu fininho, esse pagodão de gala Além de saio na fila, saio fazendo joia Além de saio na fila, saio fazendo joia A ameaça O Lúcia saiu na rua, a lente saiu sem graça Da minha boca saiu, saiu o pagodão de graça Aos meus admiradores, a gode saiu na praça Um pagode importante, saiu desse peitozão A mensagem que me fizesse, no arpa e circulação Saiu por esse Brasil, a saiu do meu esforço Saiu na minha alegria, nao, 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 no chão Quando sai, pagode novo, a boca desse leão A mensagem que me arrastecuou Saiu na superação Saiu no Brasil Saiu no Brasil Você nos helmets Saiu no Brasil